Olha, e o Procon de Florianópolis, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, vai realizar fiscalizações em postos de combustíveis na capital. O Eduardo está de volta aqui com a gente para falar dessa ação aí que está relacionada com a Semana do Consumidor, né Eduardo? É isso, Vanessa. O trabalho começou ainda na segunda-feira e integra aí um pacote de ações do Procon da Prefeitura em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, né? Exatamente por conta da Semana do Consumidor. Então, os técnicos estão de olho na qualidade do combustível, querem certificar como é que está a qualidade da gasolina, do diesel, do álcool e também fazendo testes nas bombas com foco para garantir que o consumidor receba exatamente aquilo que ele está pagando e que nós, consumidores, claro, é o mínimo que esperamos. Então, eles estão verificando se não há nenhuma irregularidade, tanto no serviço quanto também na documentação dos postos. Os postos que apresentarem alguma irregularidade, eles serão autuados, podendo ainda serem lacrados e aí terão dez dias para fazer a defesa. E na sexta-feira, dia do consumidor, o Procon da Prefeitura de Florianópolis estará nas ruas, então, orientando os consumidores sobre os seus direitos, sobre como proceder diante de alguma queixa, eventualmente até processar alguma empresa que tenha atendido eles de maneira inadequada e irregular. Então, está aí esse trabalho que, para nós consumidores, claro, é muito bem-vindo, quanto mais fiscalização, melhor. Retornamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.